Mas o próprio FDA chama de terapia gênica, então não dá para misturar essas duas coisas. E nós estamos questionando muito claramente essa terapia gênica. Mas o que eu quero me deter aqui são as afirmações mentirosas, eu devo dizer essa palavra mais forte. O FDA jamais falou que a vacina de RNA mensageiro é uma terapia gênica. Não existe esse tipo de afirmação. Além disso, devo falar da temeridade do que está sendo colocado aqui. Por quem está atacando, sim, o Ministério da Saúde, mais do que isso, está atacando a proteção à vida que a vacina dá.